Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vim aqui para uma dica, solução rápida de organização. Ó, eu tenho esse espaço aqui que fica no quintal aqui de casa. E aí, por conta desse murinho, eu resolvi separar ele para fazer o estoque, guardar o estoque dos meus cremes de cabelo, shampoo, né? Porque quem tem cabelo crespo, cachado assim como o meu, a gente compra bastante creme, shampoo, pente, né? Então, eu separei esse espaço para, né? Já que tem a mesinha, até para arrumar meu cabelo, tem até um espelho ali, separei para isso. E além disso, né? Como eu trabalho com essências, às vezes eu faço essências para vender por encomenda, eu também tenho aqui as minhas essências, os meus estoques, né? Tudo que eu faço para poder, eu faço aqui para casa também, né? Eu gosto da minha casa bem perfumada, então eu tenho aqui também o meu estoque. Aí, eu precisava de uma solução para poder organizar isso, porque ficar comprando esse monte de caixas organizadoras, eu comecei a comprar uma, tá vendo? Mas aí, eu ia ter que comprar um monte. Então, para resolver essa questão, olha o que eu comprei. Comprei esse graveteiro, é um gaveteiro portátil, né? De fibra sintética. E ele parece ser bem espaçoso, ó. A gaveta dele, parece ser bem fundo, tá vendo? Ele tem quatro gavetas, ó. Parece ser bem funda. Eu achei ele bem prático. Eu vou arrumar, aí depois que eu arrumar, eu volto aqui para mostrar para vocês, ok? Olha, gente, como ficou organizado. Eu ainda vou fazer mais decorações aqui, mas por enquanto eu consegui organizar, pelo menos, e já fazer uma minha decoração. Olha aqui, ó. Combi tudo que eu precisava aqui, ó. Ela é bem espaçosa mesmo, ó. Combi bastante coisa, ó. Olha aqui também, ó. Combi bastante coisa. Aqui coloquei as coisas que eu já tinha, ó. E aqui também. Olha aí, ó. Ficou tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Aí as minhas coisas ficam tudo aí. Legal, né? Uma boa dica para organizar esse gaveteiro portátil.